Próximo Próximo É! Aqui é o Mister John do Conex Transplosão Charon, agora é nóis Pai! Ela dança muito sexy, me excita Ela dança muito sexy, me excita Ela dança muito sexy, me excita Me excita Ela dança muito sexy, me excita Ela dança muito sexy, me excita Me excita Me excita , , , , . arrivé . . . . . . . . Na palma da mão, eu grito da galera Iês, as gatinha, dançando, quebrando Vem dançar comigo, requebra a gatinha, vai até o chão Balanço pro posão, não importa Se é loiro ou moreno, é importante É só vem dançar Pra cima, pra baixo, pro centro e pra dentro Pra cima, pra baixo, pro centro e pra dentro Pra cima, pra baixo, pro centro e pra dentro Pra cima, pra baixo, pro centro e pra dentro Pra cima, pra baixo, pro centro e pra dentro Pra cima, pra baixo, pro centro e pra dentro Pra cima, pra baixo, pro centro e pra dentro Pra cima, pra baixo, pro centro e pra dentro Ela dança muito sexy, me excita Ela dança muito sexy, me excita Na palma da mão, eu grito da galera Iês, as gatinha, dançando, quebrando Vem dançar comigo, requebra a gatinha, vai até o chão Balanço pro posão, não importa Se é loiro ou moreno, é importante É só vem dançar Pra cima, pra baixo, pro centro e pra dentro Pra cima, pra baixo, pro centro e pra dentro Pra cima, pra baixo, pro centro e pra dentro Pra cima, pra baixo, pro centro e pra dentro Pra cima, pra baixo, pro centro e pra dentro Pra cima, pra baixo, pro centro e pra dentro Pra cima, pra baixo, pro centro e pra dentro Faz limão, pra baixo, pra cintura e pra dentro Tchau, tchau